Então quer dizer que você tá afim de colocar aquele castzinho no seu jogo preferido, mas não sabe por onde? Seus problemas acabaram, agora chegou a Rei dos Coins, uma das melhores lojas de recargas de jogos do Brasil. Para mais informações sobre a Rei dos Coins, acesse o link na descrição. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Faleuzeira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E você sabe o que é um VTuber? Talvez esse termo seja novo pra você ou não, mas VTuber é basicamente um YouTuber virtual. Digamos assim, é um criador de conteúdo que é representado por um avatar digital. Esse tipo de criador de conteúdo tá crescendo muito lá fora e no Brasil também. E se eu tivesse que dar o nome aqui de um grupo que tá bem conhecido de VTubers, eu acho que seria a Nel Baca. Cujo meu amigo Dante faz parte. Quem se lembra aí do Dante? Que eu fiz collab com ele aqui e tudo, falando sobre a Lore de Sumero. Então, o Dante hoje também é um VTuber, chamado Dante Will. Eu confesso pra vocês que antigamente eu achava essa parada de VTuber bem esquisita. Bonequinho falando. Mas hoje, cara, eu já me acostumei e eu gosto pra caramba. Principalmente porque os VTubers tem Lore. E vocês sabem, se tem Lore, o Zera tá dentro. Então, no vídeo de hoje, pessoal, eu vou reagir aqui a Lore dos membros da Nel Baca. Mas antes de começar o vídeo, claro, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, pelo amor de Deus. Deixe teu like, ative as notificações. Tamo junto e vamo nessa. Então, simbora, pessoal. Vamos ver aqui o vídeo. Eu vou começar logo com o teaser do meu mano, Dante. Olá! Ei, você sabia que todas as dimensões estão conectadas na grande árvore Iggdrasil? Iggdrasil? Dante. Ó. Ah, e essa é a Mei Ling, né? Sinto falta de casa. Que já não é mais Janel Baca. Existe alguma dimensão. Aonde eu fui um dragão guardião? Sabe, existem infinitas dimensões. Ó. Mas Mei, essa é a única que você deveria se preocupar. Nenhuma outra. Vixe! Ela morreu? E cada uma... Nas outras? Possui sua própria entrada. Será? Sua própria porta. Onde... Onde eu tô? Como é que eu cheguei aqui? Pra onde que eu tenho que ir? Se tu tá perdida, tu pode só seguir o teu instinto. Pelo menos é isso que eu faço desde que eu me conheço. Aham. A travessia sem supervisão pode trazer consequências que afetam as leis do universo. Caramba. Não, não, não. Eu preciso salvar eles, cara. Tu tem que me deixar passar. Essa é a minha missão. Você não pode pegar a responsabilidade de algo que não depende só de você. Você não é uma pessoa só e você não pode resolver sozinho. E é basicamente isso que eu faço. Eu vigio as portas, manteio o equilíbrio, como um porteiro dimensional, sabe? Cara, que da hora. O meu nome é Danaramor. Eu sei que é complicado, então você pode me chamar de Dante mesmo. Danaramor. É um pouco solitário aqui antes de você aparecer. É muito bom ter companhia, mas não tente desobedecer as regras. Esse será o seu único aviso. Ave Maria! Caraca! Bom, não sei se ele é agressivo ou não, mas, cara, que da hora. Então, vamos lá. Yggdrasil. Yggdrasil que vem o quê? Da mitologia nórdica, né? Também acho que foi inspirado, óbvio. Mas o que seria isso? É uma espécie de dimensão. Árvore, onde estão ali os mundos do pessoal da Neobaka. Será que seria isso? Cada um possui sua própria entrada, sua própria porta. Aqui, no caso, era a dimensão. Eu acho que é onde estava a Meiling, né? Aí aqui, a da Ares. Aí aqui, o do Toshi. Não. É, o do Toshi agora. Toshiros. Que eu não sei muito bem, mas acho que tem uma coisa da lore dele que aconteceu na história que ele quer salvar os países. Sei lá, eu vou ver. Assim, eu não vi tudo, tá? Eu vi, assim, bem por cima alguns. Teve outros que eu não vi. Tipo, o da Iris eu não vi. O do Javier eu vi mais ou menos. Vai ter até um integrante nova também aí, né? A Eveline, eu acho. Não sei. Vou ver aqui também com vocês. E o do Dante eu tinha visto uma vez, mas eu já não estava lembrando mais de nada. O do Toshiros eu vi uma vez. Não lembra alguma coisa de tragédia? Enfim, a gente vai chegar lá, tá? Mas pelo que eu entendi, ele quer sair. Ele quer ir pra outra dimensão, num caso, né? E o Dante não deixou. Ou seja, ele é o guardião da Yggdrasil. O protetor das dimensões. Que da hora, véi. Essa chave seria o quê? Eu vigio as portas. Tá, então acho que são várias portas, né? Na Yggdrasil. E a chave serviria pra destrancar essas portas. Legal, véi. Legal. Então o Dante eu vejo ele como sendo um... Então você pode me chamar de Dante mesmo. Um ponto central, né? Da lore da Neobaca. Nesse mundo da Neobaca. Pô, aí eu só queria saber. Se alguém, por um acaso, desobedecesse as regras aí e fosse pra uma outra dimensão, o que aconteceria? Acho que o modelo do Dante tem uma faca, não tem? Enfim, vamos pro próximo membro agora. Acho que o Dante não perdoaria. Agora vamos ver a lore da Ares Akitsune Dimensional. Você consegue imaginar uma cor que não existe? Não. Ou um som que nunca ouviu? Não. Parece impossível, não é? Aham. Cada dimensão é um universo único com suas próprias leis físicas e realidades. Aham. Algumas são tão diferentes que a nossa mente simplesmente não consegue processar completamente o que vemos. Aham. Por isso, quando tento me lembrar, apenas imagens desconexas aparecem na minha mente. Será que essas memórias são reais? Quantas vidas eu já vivi até agora? Caramba. Por quantas dimensões eu já vaguei? Qual o meu propósito aqui? Ah, bom. Na verdade, acho que isso não importa tanto agora. O futuro é incerto, mas de uma coisa eu sei. Com você ao meu lado, podemos construir algo incrível. Quer me acompanhar nessa jornada? Cara, ela visita várias dimensões dela. Não, ela é de várias dimensões. Eita! Ah, esse é um modelo que tipo ela fica com o cabelo branco, né? Não sei porque ela tem essa forma, mas... Ela viveu em várias dimensões. É isso? Será que ela reencarna? Deixa eu ver de novo aqui. Ah, isso aqui é as vidas que ela já passou. Ela foi uma raposa ali, pequenininha. Tem um que ela tá orando pra terra. Tem outro que ela tá trabalhando na neovaca, é? Aqui ela tá como se fosse com uma vaca, sei lá. E outra... O que seria essa forma dela? Cara, fiquei curioso, véi. Fiquei curioso pra caramba agora. Bom, mas daí... Esse foi o teaser um pouco da lore da Ares. Agora sim, vamos pra história do Toshiros, o Meio Demônio Viajante do Tempo. Futuro... Ó. Passado. Ó. Já faz tanto tempo. Eu acho que eu me diverti tanto que eu me esqueci de porque eu tava aqui. Ó. Meus pais... Aí, ó. Os pais... Eles confiaram em mim. Eu não posso deixar aquilo acontecer de novo. Essa linha do tempo não vai viver a dor e o sofrimento que a minha viveu. Caraca! Não é mais só sobre mim ou sobre os meus pais. É sobre os meus amigos. A Mestra Gigi. O Tom. A Marco. E todos os outros. Que são a minha nova família. As coisas vão ser diferentes agora. Eu não tô mais sozinho. Eu tô pronto. Vamos lá. Caraca! Que da hora! Pô, eu amo o Rock, né? Eu acho muito o Rock. Caramba, caramba. Véi. Pera lá. Então, eu acho que é... Viajante do tempo. Ou seja, o nome já diz tudo. A dimensão onde ele vivia, pelo que eu entendi, foi destruída. Daí ele tá vivendo agora em outra dimensão. A linha do tempo dele, na verdade, foi destruída, né? Ou seja, ele tá em outra linha do tempo agora. Cara, é muito mistério, véi. Daí você fica curioso demais. Ó, tem um cara aqui com a espada. Mas foi destruído pelo quê, exatamente? O Toshi é basicamente, então, um protetor. Ele tá tentando proteger essa linha do tempo que ele tá agora. Pô, esse negócio só tá me deixando mais curioso ainda. Mas tá massa, né? Vamos pro próximo agora. Agora é do Javier, que, pelo que eu fiquei sabendo aí, é flamenista. Ok, vamos lá. Por onde eu começo? Não, tá. Nas profundezas do deserto. Nada contra, hein? Cadê? Onde o passado ecoa em segredos. Eu me encontrei diante de uma escolha que mudaria... Tá, ele é do Egito, né? As imagens sussurravam pra mim. E o colar brilhante me chamava. Como se me conhecessem. Não, não, não. Mas a ganância tem no seu preço. Ah. E nas sombras da morte, um acordo foi selado. Cara, que massa. Agora eu retorno. Com um fardo e um propósito. Unidos por um destino que transcende o mundo humano. É isso, cara? Um lobão? Ficou bom, né? Ficou excelente. Beleza, agora bora pedir uma pizza. Ah, tá. O lobão é o chacal? Tudo isso que vocês estão vendo, pessoal, é tipo... Teaser de lançamento, tá? Mas aí, é... São nesses teasers que eles contam um pouco da história. Então, ele é do Egito. Nas profundezas de deserto, ele encontrou uma pirâmide. Na pirâmide, ele ficou escutando umas vozes. Pegou um negócio. Que parece mais um... O que seria isso, cara? M? Aí tem um olho lá atrás, é? Um olho e umas escritas ali, ó. Caraca. Esteticamente falando dos membros da Neobaca, o que eu acho mais massa é o Javier. Não que os outros não sejam massa, mas... Falando da estética, velho. Muito da hora do Javier. Javier Karim, o humano e o deus Chacal. Então, o lobo seria um deus, uma divindade inspirada, talvez, em Anubis. Anubis era o deus dos mortos? Eu acho que sim. Ele meio que se conectou com essa divindade, então, depois que ele pegou o... A paradinha lá que ele encontrou na pirâmide. Bem da hora. Bem da hora também. E vamos ver agora a da nova integrante da Neobaca, que é a Eveline. Então, tá aqui, ó, Eveline Titch, a pirata e o Leviathan. Titch, Titch é o nome de um pirata conhecido bastante, né? Vamos lá. Eu nasci na cidade grande, fazendo de tudo e convivendo com todo tipo de pessoa. Ah. Cresci com um grupo de amigos que em algum momento se tornou uma gangue. E a gente pichava os muros da cidade de cima pra baixo. Ah, viu na cidade. Mas com o tempo, isso foi perdendo a graça. Ah. Em um certo dia, enquanto eu voltava pra casa, um cara me deu uma missão. Ele queria que eu roubasse um colar do maior museu do país e, como eu não tinha nada a perder, eu decidi tentar. No mesmo dia à noite, eu invadi o museu e finalmente encontrei o colar. Mas, tinha algo estranho. E antes que eu pudesse reagir, o colar voou na minha direção, se prendendo em meu pescoço e eu pude ouvir uma voz em minha cabeça que dizia... E se finalmente me encontrou. Eita! E é claro que você deve estar se perguntando o que eu faço com esse poder até hoje. E eu uso ele pra bem, mas sempre sobra um tempinho pra gente se divertir. Agora que eu te contei minha história, o que me diz? Vai entrar pra tripulação? Qual será o poder dela? Leviathan, então, é o bicho que tava no colar. Se eu entendi corretamente, eu acho que é isso. Leviathan é o bicho que tava no colar. Ela vivia numa cidade, tinha uns amigos lá e tal. Ó, já dá pra ver que ela tem umas paradas assim meio do Japão, né, ó. Bom, por que esse cara deu essa missão pra ela? Ela, como é que ele chegou até ela? É, eu fiquei curioso demais pra ver o visual desse Leviathan, véi. Caramba. Realmente tem pra ver que ela tem uma... A estética dela é mais voltada assim, o negócio do Japão, né. Vermelho com branco. O Javier já é uma parada mais do Egito. Da hora pra caramba, quero ver como é que vai ser o debut dela, hein. Então, pessoal, é isso. Gostei demais desses teasers aí. E, pô, cara, eu nunca imaginei que eu ia ficar animado em ver teaser de VTuber. Porque, como eu disse pra vocês no início do vídeo, eu sempre achei isso muito estranho. E eu conheço pessoas hoje que acham estranho também. Depois fica achando, como assim, bichão animado? A pessoa só consegue entender depois que começa a consumir o conteúdo. Mas é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, não se esquece de deixar esse like. De se inscrever no canal se você não é inscrito. De ativar as notificações. De compartilhar esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por tudo de verdade. É isso e até a próxima.